O canto do prato, né? Ih, lá vem a jeca com esse papo de novo. Mas é porque é muito sério mesmo. Até pra comer, a gente tem que ficar ligado. Afinal, se você não experimentar, nunca vai descobrir que gosto as coisas têm. Quem não arrisca, não petite cá, ok? Então, o super almoço. Tome direitinho pra você ter um dia muito gostoso, muito saudável também. E pra amanhã acordar e poder ver vocês aqui junto com a gente. Ok? Combinado? Vamos estar aqui no mesmo baixo do canal, no mesmo baixo do horário, junto com vocês. Falou? Falou, gente! Tchauzinho nervoso pro Brasil inteiro. E tá ligado no Angel Mix, tantos dias dançam no meio-dia. Vocês de todas as idades, chega mais, chega mais, todo dia tem. E ó, festa, tem Angel Mix. Música, tem Angel Mix. Ginástica, tem Angel Mix. Levanta daí, isso, vai dar disposição pro teu dia. Vamos malhar um pouquinho? Ui, 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 ui. Comprisca e pensão, não vai deixar você sair do chão. Primeiro uma corrida, depois mutulação. Eu quero ver quem faz mais do que uma predição. Ficep, caneleira, depois só alocar. Ninguém pode ir embora e ninguém pode parar. Dobraça, soma rosa, natalha e pesa lá. Melhor malhar um pouco pra barriga me chorar. Um, dois, três. Fica! Vamos lá, gente! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vambora! Vamos lá! É! E vamos lá, vamos malhar. Eu quero ver você emagrecer. Aquele samba ui, chico, com dois metros de pão. Feito uma bola no seu barrigão. E vamos lá, vamos suar. Chegou a hora da gente pular. Aquele espaguete, conquista e pensão. Não vai deixar você sair do chão. E ter uma corrida, depois mutulação. Eu quero ver quem faz mais do que uma predição.